O que mais podemos esperar? O que mais podemos esperar? Recapitulando então, pelo menos o que eu e Rafael concordamos aqui, a gente tem 10 músicas do Senjutsu e do Samurai in Time, a gente concorda em Days of Future Past, Senjutsu e Writing on the Wall, vamos cravar essas três aqui, e aí, Strangerine and Strangeland, Alexander the Great, Wasted Years, aí já são seis, eu falei Sea of Madness e tal, mas vamos deixar essas seis. O Iron Maiden, tem coisas que o Iron Maiden não pode deixar de tocar, show do Iron Maiden sem The Number of the Beast não é show do Iron Maiden, então certamente The Number of the Beast vai estar lá, assim como certamente Fear of the Dark deve estar lá, The Trooper deve estar lá, porque tem na parede lá, na arte que foi divulgada, no post dessa turnê, está lá Trooper, que é a cerveja, pode ser uma alusão à cerveja, porque é um bar, a parede de um bar, mas pode ser uma pista de que The Trooper estará nessa turnê, né? Então a gente tem, vamos se manter aqui com The Number, Fear e Iron Maiden, né? Trooper, de repente, ser o easter egg do poster e apenas isso. O Iron Maiden poderia, de repente, ousar, né? E trazer coisas aí que também, de repente, nunca tocaram. Por exemplo, Only the Good Die Young, do Seven of a Seven Song, é uma música que nunca foi tocada e os fãs sempre pediram, né? De repente, quem sabe, né? Ou até alguma coisa mais antiga aí, um Back in the Village da Vida, um Flash of the Blade, se é pra sonhar, se é pra sonhar. Mas, assim, se são cinco do Senjutsu, cinco do Samurai in Time, eu acho que são mais cinco de outras coisas. Lembrando que The Number, Fear e Iron Maiden, com certeza estão lá. Então eu acho que tem espaço pra mais duas aí, que pode ser mais do mesmo, ou pode ser novidade. O que é que tu achas? É, porra, eu acho que a ousadia não vai ser tão grande, não pode ser tão grande, porque, feito disso, tem os fãs, uma grande parte dos fãs que vão para os shows não é esse funk como nós, que acompanhamos todos os discos, todos os lançamentos. É uma galera que lembra de Fear of the Dark, The Trooper, nessas coisas, e vai assim. E não deixa de ser fã. Porque tem gente que diz, ah, isso aí não é fã de verdade. É, porra, ele não gosta muito, ele gosta. Ele vai, só não acompanha a banda, ninguém é obrigado a isso. Tem gente que tem 40, 50 anos e escutou Iron Maiden até 15, 16, 20, não escuta mais, mas quando tem o show, quer ir, pô. Então, tem que agradar essa galera também. Ou quando você vai e leva uma pessoa, leva uma namorada, leva uma esposa, leva um filho, né? Tipo, pô, aí ninguém da galera fã médio, fã não tão fanático, não conhece o Senjutsu, não conhece o Book of Souls, tá ligado? Então, vai ter uma quantidade de clássicos, sim. Sempre vai ter. Sempre vai ter isso aí, é certo. Então, vamos botar aí umas cinco também. A ousadia não vai ser tão grande. Eu apostaria que vai ter uma música diferentona, assim. Vai ter... Que não é do Senjutsu, nem do Summary in Time. Nem do Summary in Time, nem um grande clássico, assim. Como o Iron Maiden fez com Afraid to Shoot Strangers, que até tocou no Rock in Rio 2013. E agora, recentemente, eu acho que foi uma do A Matter of Life and Death. Foi For the Greater Good of God, não foi? For the Greater Good of God. Pronto, foi essa aqui. Eu tô até com o Spotify aberto aqui, que eles tocaram aqui naquele do México, Knights of the Dead. Então, eles colocaram aqui For the Greater Good of God. Não era uma música que, ó, os fãs estavam loucos pra ouvir. Era uma música que eles queriam tocar. Mas onde é que tu viu o fã dizendo assim, pô, queria muito ele tocar For the Greater Good of God. Eu não ouvi ninguém, absolutamente ninguém, pedindo essa música, tá ligado? Ninguém. E eles foram lá e meteram no setlist. Aí, a gente pode sonhar? Pode, mas eles fizeram isso, entendeu? Aí, a gente tem um bocado de especulação aqui, velho. Pode meter um Phantom of the Opera. Pode meter um Only the Good Die Young. São tantas, são tantas. Uma do The X Factor, né? Já tocaram Sine of the Cross, Lord of the Flies. Mas um Judas Be My Guide, ó. Não ia ser foda. Seria. E entra naquela categoria, né, que Sylvie Harris falou, né, que, tipo, vamos chocar músicas que os fãs têm pedido ao longo dos anos e a gente vai tocá-las, né? Ele tá falando do Somewhere in Time, mas a gente pode extrapolar. Pode ser que ele esteja querendo aproveitar pra fazer outras coisas aí, né? Tchau, tchau. Tá vendo? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.